Oi! Bom ver vocês aqui, interessados nas notícias aqui da Europa, Alemanha e parte do mundo. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Eu sei, nós temos muitos amigos mesmo. Amigos que comentam, amigos que assistem, passam adiante os vídeos. E fico muito honrado por isso. E em especial, hoje, antes de começar, eu gostaria de agradecer a um inscrito aqui do nosso canal que se encontra toda a vida, vamos dizer, mais de 90% das vezes quando a gente faz a estreia do vídeo. Ele está presente, bem humorado, apoiando em especial o nosso canal aqui. Gosto de fazer brincadeiras e, sinceramente... Olha, gente, o trem! E, sinceramente, eu, nesse vídeo, pensei, vou mandar um abraço especial pra você, El Bahia, porque você sempre ajuda a gente a crescer, chama a atenção dos seguidores pra vamos levantar o canal ainda mais, achar mais amigos, encontrar mais amigos, trazer os amigos pra cá. Olha, você dá muita força pra gente, além de todos os outros amigos. Nós temos muitos, muitos mesmo. Mas o querido, ele realmente se esforça muito. Muito obrigado. Forte abraço aqui do Caio e da Elphi. E agora nós vamos diretamente ao assunto, gente, a Rússia para de fornecer gás à Alemanha. Será que agora, nós chegamos hoje, 10 da manhã, 8 graus negativos, gente, 8 graus negativos. Será que hoje, nesse inverno, nós vamos ter pés congelados, geladíssimos dentro de casa, pegar 3, 4, 5 cobertores pra tentar ou conseguir passar o inverno? Será que nós vamos chegar a esse ponto? Escutam só. Na terça-feira da manhã, Gassgate, o operador alemão do gasoduto Yamal Europe, anunciou que a Gazprom gigante russo havia interrompido o fornecimento de gás natural da Rússia através de seu gasoduto para a Alemanha. A suspensão das entregas veio depois que os volumes da mercadoria encaminhada através de rede já haviam sido significativamente reduzidos durante o fim de semana, pois a demanda, tanto na Rússia como na Europa, atingiu seu pico de inverno. Na segunda-feira, foi relatado que o fornecedor russo de gás, Gazprom, o operador da rede na Rússia e Belarus, não havia reservado nenhuma capacidade para o trânsito de gás natural na terça-feira. O gasoduto transnacional Yamal Europe vai do nordeste da Sibíria via Bielorússia e Polônia até Frankfurt-Oda. Frankfurt-Oda se encontra na Alemanha Oriental. É porque muitos conhecem Frankfurt-Oda, mas não é a mesma cidade. Um fica na Alemanha Oriental, outro na Alemanha Ocidental. Então, esse Frankfurt é da Oriental, que fica perto do rio Oda. No ano passado, cerca de um quinto de todo o gás natural entregue na Europa Ocidental foi via Bielorússia. As entregas de energia via gasoduto são baseadas no consumo também dentro da Rússia, que a Gazprom prioriza em relação às entregas de combustível no exterior. As temperaturas caíram acentuadamente em Moscou. Hoje de manhã, eu dei uma olhada, estava ainda em 22 graus negativos. Enquanto aqui, nós estamos com 7, 8 durante a noite, 10, 12 graus negativos. Acentuadamente, em Moscou, com 22 graus negativos. E em outras grandes cidades russas essa semana. O fluxo, através do gasoduto, caído para 6% da capacidade no sábado e 5% no domingo, antes de finalmente fechar completamente na manhã de terça-feira. Os preços da energia da Europa dispararam devido ao frio do inverno e ao fornecimento limitado. As autoridades ocidentais acusaram Moscou de politizar o fornecimento de gás da Europa, alegadamente com o objetivo de forçar a União Europeia a aprovar o controverso gasoduto Nord Stream 2. Mas, atualmente, isso ainda não está certificado, mas está operacional. O Kremlin tem negado repetidamente essas alegações. A Gazprom ressaltou que continua a cumprir suas obrigações contratuais. Então, gente, vocês sabem, essa política muitas vezes é muito feia, né? Gente, um vai em cima do outro. Nós temos vários problemas que estamos perto de, talvez, uma guerra, possível guerra. e se usa qualquer maneira de fazer pressão ou também de, tanto de um lado ou de outro lado, né? Fazer pressão em cima do outro. Um acusa o outro, né? E assim, daqui a pouco, se não bobear, se eles bobearem, nós vamos ter uma merda aqui. Falando ao Financial Times, Ronald Smith, analista senior de petróleo de gás do grupo financeiro BCS, sediado em Moscou, disse que a queda no fornecimento poderia se dever ao fato de a Rússia priorizar seu estoque para fornecer energia aos seus próprios cidadãos, uma vez que algumas partes do país sofrem com as temperaturas congelantes. Olha, nisso, pelo menos um governo fica observando os cidadãos e o que eles necessitam, né? Aqui, no mundo ocidental, a gente está tendo a impressão que cada vez menos os políticos olham pelas necessidades dos cidadãos próprios, né? Nesse sentido, a Rússia, pelo jeito, fica de olho para os cidadãos russos terem o suficiente para aquecer os seus lares agora nesse inverno. E uma coisa a gente tem que dizer. É claro, né? Que muitos de vocês que vêem também nos comentários que assim a Europa fica muito dependente do gás russo. Mas, gente, nós estamos no mundo global, né? E, na verdade, na verdade, gente, nós nunca tivemos problemas com os russos. Certo? Só que tem certas forças que não querem que a Alemanha ou a Europa fica cada vez mais unida com a Rússia, né? Negociando, fazendo bons negócios. Então, tem muitas forças que não querem evitar isso. Então, isso tudo também tem que ver. Certo? E tem poderes enormes que estão puxando de cada lado. Lembrando a vocês que esse chamado gasoduto Nord Stream 2 ele ficou pronto no início desse ano. Pronto para funcionar. Faltou agora de um certificado que ele pode dar enfim, dar autorização. Mas, a autorização agora se tornou mais difícil depois da última eleição em setembro. Porque, agora, parte do novo governo fazem os verdes, né? E os verdes, como outros partidos desde o início estavam contra. Queriam proibir a autorização. E, por isso, cada vez mais, demora mais. E nós estamos no pleno inverno. E, na verdade, mostra-se que as necessidades do cidadão na verdade não interessam. E o partido verde, ele já fez bastantes sinais que eles estão muito ligados aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, no passado, sancionaram empresas que trabalharam na construção do gasoduto, né? Que, em parte, muitas empresas deixaram de continuar por causa das pressões dos Estados Unidos. Isso a gente também tem que dizer. E os Estados Unidos, eles têm forte interesse em vender o gás líquido deles. Porque eles também começaram a produzir. Eles têm grande produção, mas que esse gás é muito mais caro. Mas eles fazem pressão e como a Alemanha não é um país soberano, então nós vamos ver até que ponto isso ainda vai. E outra coisa é que nós temos esse problema agora maior do que poderia ser porque o nosso próprio governo da nossa querida Muti, né? Talvez vocês lembram ainda da Muti? A nossa Muti? É, aquela Muti que hehehehe, né? Eles esqueceram de reabastecer os armazéns que a gente tem aqui dentro da Alemanha no início do ano. Quer dizer, na primavera e no verão. Eles esqueceram, eles não fizeram. não, gente. Normalmente, depois do inverno longo, os armazéns são recarregados. E isso não foi feito como deveria ser feito. Então eu me pergunto, será que tudo isso não foi previsto antes? Ah, se a gente não fizer isso, isso vai dar isso. e agora estão vendendo isso. Ah, o russo, o russo do mal ali, ele que não. Não, mas a gente normalmente aqui na Alemanha, eu conheço assim que a gente tem armazém o suficiente. não vou dizer agora de gás, mas de petróleo, de, enfim, comida, etc. Por mínimo, no mínimo, para 90 dias para toda a população, gente. E agora uma coisa dessa. E bem interessante que o governo da Muti nos últimos meses simplesmente não fez isso. Não comprou o gás o suficiente para reabastecer. E agora nós estamos naquela. O inverno chegando com baixas temperaturas e o Nord Stream 2 não foi autorizado a funcionar. e ao mesmo momento a OTAN fazendo pressão em cima da Rússia, que eles são os agredores que eles chamam talvez a próxima guerra, etc, etc. E aí, de repente, o gás da Rússia não vem como devia e ele tem de novo culpa. É, gente. Esse negócio é muito, muito sujo. Mas a gente não pode esquecer o que tem ao redor. Eu não sou especialista, gente, mas eu tento me informar e eu faço a minha imagem disso tudo. Talvez eu seja não bem certo, talvez eu seja completamente errado, mas tudo isso que a gente fica sabendo indica que é justamente isso que acontece. E se junta fazendo com que que nem com a China também, cada vez mais dá mais uma picada, picada, até que eles fazem uma reação e aí nós temos a chance de agir e forte. Assim que me parece. em vez de se comunicar, discutir os assuntos e tal e resolver os problemas, não. Se faz forçando. Pois é, gente. Muita sujeira por trás disso tudo. Pois é, fico sempre de novo assim, um pouco triste quando eu preciso falar que o governo alemão, na verdade, enganou o povo porque ele não encheu os armazéns de gás novamente e fez com isso, logicamente, que a gente se encontrasse nessa situação que nós estamos. Nós vamos enfrentar daqui para frente temperaturas muito baixas, nós vamos precisar de energia, muita energia, e ao mesmo tempo os armazéns não foram recarregados, vamos dizer assim, reabastecidos, né? Isso, ninguém podia imaginar que isso pudesse acontecer. E agora os preços aumentaram e em certa parte, claro que isso é mundialmente, mas em certa parte os políticos de certos países poderiam, podiam amanizar, como a gente diz, amanizar, eu acho, o aumento dos produtos naturais, né? mas eles fazem tudo, me parece, para esses preços explodirem. Então, isso, não sei, mostra para mim assim cada vez mais que muitos políticos, muita gente está envolvido nessa sujeira que a gente está passando nesse momento. Muito difícil para muitas pessoas que não vão poder pagar a conta no futuro, no inverno, agora, vai ser dramático a situação e para os líderes parece que isso não interessa muito. Gente, um forte abraço e até no próximo vídeo.